E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Redstone aqui no canal Onde vamos jogar com o deck galera, Vou Te Roubar, que é um deck que consiste em roubar cartas do adversário Estou falando isso meio depressa porque eu já tentei gravar esse vídeo duas vezes e nas duas deram percalços problemáticos aqui Mas vamos que vamos galera, que dessa vez vai dar certo, dessa vez vai dar certo Vamos lá jogar aqui, duas visões da mente, temos o deck para roubar cartas do adversário Temos, que mais aqui, temos duas DS4-3 que rouba cartas do adversário também Temos Sepultar, né, para sepultar cartas, um controle mental porque eu achei que dois seria pesado E uma insanidade sombria porque eu só tinha uma, mas se eu tivesse duas eu só usaria essa E essas são as cartas galera, que roubo, bastante coisa, bastante coisa, então vamos jogar com isso aqui Vamos jogar com isso aqui galera, ver o que acontece, espero que eu ganhe Não andei ganhando das vezes que eu tentei jogar antes Teve uma linha que estava indo mais ou menos bem, mas não consegui terminar Então, acabei perdendo de uma maneira ou de outra, né Falha de conexão, aquelas bagaceiras Mas estava indo o jogo mais ou menos, só sei a galera que eu tentei 3 e perdi 3, né De uma forma ou de outra, o resultado foram esses Os resultados foram 3 derrotas Não importa que isso seja constância, se foi apenas por dificuldade, né O próprio deck ou então por problema de conexão, perdemos as 3 Vamos tentar ganhar alguma aqui com vocês e vamos ver se dessa vez o vídeo sai pelo menos Perdendo ou ganhando, se o vídeo sair eu já estou contente Vamos lá então galera, jogar aqui Vamos ver se eu consigo me sair bem finalmente, aleluia Teve tanto percalço doido galera nesse gameplay que vocês não tem nem ideia Não vai fazer outra coisa aqui comigo o jogo Outra coisa aqui não Vamos lá Acho que é o jogo que ela está me pedindo de roubar coisas Ele não quer que eu roube cartas, aí ele quer fazer isso comigo Ele está querendo me impedir galera de eu roubar, mas eu vou roubar o jogo Vou roubar cartas, não adianta, não adianta Não adianta me impedir, tentar me impedir, não vai conseguir, não vai conseguir Eu vou conseguir, meu intento Vou conseguir roubar cartinhas dos adversários Ok Ok, eu acho Beleza Temos um garrote Ok, eu vi galera um streamer uma vez falando que garrote Que são, que não são dourados normalmente são face Não sei se é verdade, mas eu vou manter a galera uma mão contra a face Porque é sempre a melhor opção manter a mão contra a face mesmo Ok Se a mão faltam uns combos aqui, falta Mas é uma mão boa contra a face sim Ok Temos aqui Turno 1, turno 2 Turno 3 Não, isso aqui não é turno 3, não é isso Ok, só mudou uma carta Isso é bem coisa de face mesmo Vou dar uma carta só Bem coisa de face Ok, não vai fazer nada esse turno, provavelmente Face ou não face Vou jogar isso aqui Ele pode querer fazer a arma por causa disso O que seria bom pra gente Seria bom, né Quer dizer, não seria bom não, mas Poderia ser pior I guess Ainda acho que é face Ok, cadê? Vai bater não? Ah tá Beleza Bateu ali, agora Fez a troca esperada Se ele 3 aqui não tivesse batido, né Por exemplo, agora Mas tudo bem Tio de bem É muito difícil Agora um deck de guerreiro não ter isso No turno 1 Caindo é good Good alvo pra isso Ok Eu queria usar no 2-4 também Eu acho Mas não tenho, né Não adianta falar Agora o que você não tem Então, cara Pode passar o turno Legal Passar o turno ali Bolado Ok Passa o turno aí O turno foi É isso Legal Vamos lá Vamos lá então Usar aqui Nessa mulherzinha Ok Aqui eu queria usar no 2-4 Porque o 2-4 pode ficar gigante, né Então Isso aí a gente aguenta Isso aí a gente aguenta Um pouquinho Pelo menos Ok Tá certo Tá certo Seputar nisso aí Claro que não, né Galera Claro que não Vou usar aqui Esse Breguenites Poderia segurar pra isso aqui? Poderia Mas eu não quero deixar isso aqui morrer tão fácil Morrer só pra arma Muito chato Que seja arma e outra coisa Outra coisa que gaste Se fosse aqui era bom Se fosse outra coisa Tipo Dois de dano aqui Trombar? Nesse deck? Ah tá É Tem um negócio estranho no teu deck aí, cara Acho que tu fez uma lista errada Copiou de alguém Mas copiou meio bizarro Aqui Fica a dica A cópia veio meio torta Eu tenho um Vou jogar isso aqui, galera Tenho dois e tal Isso aqui Encara melhor esse bagulho Então a gente vai usar Isso aqui Porque se eu jogasse isso, por exemplo Isso aqui Mataria Não conseguiria matar aqui Duas armas Sempre chato Quando ele vê com duas armas Na mão Basta se tem uma Tem duas Essa aí vai ficar aí mesmo Ele tá com o dragão na mão Percebe-se, né? Vou usar meu dragão aqui Meu dragão Cagado Dragão cagado For the win Ok Pra bater os dois aqui Então quando divida Suficiente pra tomar Esse aqui Né? Pelo menos Acho que eu vou limpar Galera com isso Ainda que não seja A melhor limpeza do planeta Ele não tem mais a arma Pelo menos Eu quero me curar primeiro Ou eu quero dar dano face nele Que dano face, né? Pra que eu vou querer dano face? Me curar primeiro aqui Ok Dano face, galera Nessa matchup Não tem porquê, não Posso sepultar Se ele fizer o Ragnaros agora Posso matar aqui Sepultar outra coisa Isso aí não foi legal Isso aí não foi legal Isso também não Isso também não Isso também não O que a gente faz aqui? Isso aqui rouba alguma coisa, galera? Não sei Vou jogar isso seco Porque isso aqui não morre Pros bagulhos dele sozinho Ali Ok Não tem mais nada aí, não, cara Tu já deu um bilhão de danos extra Outra coisa, cara Tu é chato pra cacete, hein? Ai, meu Deus É tanto dano extra, galera Que ele tem nesse deck Toda hora um danozinho extra De algum lugar Toda hora vem um danozinho extra Um danozinho extra aqui Um danozinho extra ali É uma chatice Ok Vamos lá então Fazer isso e isso Ou isso e isso aqui Acho que eu vou fazer isso e isso aqui Todo jeito ele vai trocar Então tudo bem Próximo turno eu posso fazer Até o controle mental Se ele for fazer um Ragnaros, por exemplo Já fica melhor, né? Olha que ele joga muito bichinho Galera que não tem Ah Quer dizer que joga muito bichinho Que não tem valor Esse tem bastante valor Esse tem bastante valor Não consigo pensar, galera Numa criatura melhor Pra colocar aqui Do meu lado Me dá isso pra cá Me dá isso pra cá Obrigado Obrigado Oh Que bonito Essa carta é boa Essa carta é boa It's good shit Ele não tem Galera Silvanas nesse deck Logicamente Olha Que pitoresco É um deck Galera de Desse bagulho Mas é lento Interessante Interessante Isso aqui é bom Isso aqui é bom Mas vou usar esse aqui primeiro Pego aqui Bato aqui Ok Ele é um lento rápido Que coisa esquisita, né, galera? Esquisito Esquisito Bem esquisito Vou usar só os dois aqui Porque eu tô com medo de briga Já que esse deck tem Uma de bizarra e se louca Tipo isso E tipo Aquilo que eu acabou de usar agora Ok Lá vem o Zocotana Coitada Tá vendo? Tão bem Bom, ainda tô continuando indo bem Ok Vai vir agora Escudada aqui Ah, não Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Deixa eu bater aqui Vamos curar aqui Algum problema? Tá de boa por enquanto, querida Não tem nem problema aqui, não Tô indo de boa nesse jogo Ainda tem um sepultar aqui Eu tô confiante Tô confiante que isso aqui vai dar certo Ok Será que tu dragão na mão? Por acaso tem sim O cara que dragão ruim Ok O que a gente faz aqui, galera, agora? A gente pega isso aqui Bate aqui E faz umas coisas loucas Se a gente pegar isso aqui Bater aqui Isso fica com quanto? Cinco Posso jogar isso Posso jogar isso, então Tá Sou bom nesse jogo, né, galera? Não, sou bom nesse jogo Ok Desculpa Humildade Cadê a humildade no big game? Não tá aqui, né? Ok Ninguém viu Perdeu-se Perdeu-se, galera A humildade Ok Beleza Estou dentro Maravilha 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 Tem um bom turno Hum Not bad É isso Executar a parte 2 A revanche Aí eu vou executar em duas bolachinhas Tá bom Isso indo face também Foi bom pra gente Foi errado da parte dele O que é errado da parte dele É certo da nossa parte Pô, visão da mente Aí, cara, me complica, né? Pô, visão da mente Que difícil Ai, ai Vamos bater aqui Fico pensando se não era bom ativar Só pra usar a visão da mente Nisso Não acho Não acho Acabaram de se executar, galera Eu tenho que copiar a dele Porque se executar a dele Ele não vai mais conseguir matar Tão facilmente Se vê que ele tem um Escudada, talvez Não sei O que ele tem aí Ele rodava tanta coisa, galera Nos games iniciais Nos turnos iniciais Que pode ser que ele tenha Pode ser que não tenha Pode ser que, sei lá Muito bizarro esse deck Eu acho que não deve ter Talvez a escudada Porque ele já usa Muita carta agressiva Bom, tamo ganhando aqui por muito, né? Tamo ganhando por pouco, não Ok Beleza Isso aí também é bom pra caramba Ok De novo, cara O que é que tu guardou aí na tua mão, hein? O que é isso aí? O que é isso aí? Que bagaceira é essa? Será que é, galera? Escudada Não seja escudada, please Até que é bom isso Ok Dragãozinho ali bolado Dragãozinho ali bolado Ok Pensei em não comprar mais cartas Agora nesse jogo Mas aí, né? Lembrei que eu tô muito na frente Por isso que eu fiz uma ordem bizarra aqui Ok Pensei em não comprar mais nada Mas tá aqui Essa preocupação Tô bem na frente aqui de cartas também Ok Tudo bem Tem muita carta inútil no deck dele Nessa altura, né? Curiosamente Será que o Sepulho Ah, não, rapaz Será que eu sepulto isso? Ah, não A melhor coisa que a gente faz, galera, é isso Já, né? Depois faz isso Depois faz isso aqui Pra mod limpar tudo E tá bem, né? Tá bem encaminhado Dá uma coisa boa aí, cara Pra jogar a C e sepultar nela Para de jogar essas coisas ruins Não vem quem me escroto De novo, cara Ai, tem muita coisa Tem muito lixo nesse teu deck, cara Beleza Isso aqui não dá pra acertar Magia aqui Ok É isso aí, galera Nosso deck ladrão conseguiu a vitória Muitas bênçãos pra você Ok Ok, ok Ok, ok Dessa vez eu acho que deu certo a gravação Acho que deu Vamos terminar por aqui Antes que aconteça alguma outra bagaceira Vou até sumir no meio da gravação Mas Deu certo Deu certo de uma hora ou de outra E Curiosamente, galera É porque Era pra ser, né? Era destino Era destino Da vez que deu certo Foi a vez que a gente conseguiu ganhar Né? E das outras duas vezes Das três vezes eu tinha perdido Duas Perdi normal E uma por conexão Então Ganhamos agora A gente pode notar, galera Que o deck não é bom Mas ele é divertido justamente Porque ele rouba coisas, né? Roubar coisas do amiguinho Ele ficar frustrado Com você roubando as coisas dele É muito legal Isso aqui, por exemplo Num caerne O cara até chora O cara chora O cara fica triste É uma coisa maravilhosa Então São cartas muito Divertidas Em certo sentido Mas ele é um deck Bastante fraco Sobretudo por causa Das visões da mente Aqui e tal Se você não der visão Na mente Numa coisa muito forte Em geral Ela não vai ser muito útil Sobretudo no início, né? Porque Ela é uma carta De custo baixo De teoria Mas o cara ainda não tem Todas cartas boas Logo na mão inicial Ele tem cartas mais ou menos Ela até tira valor Mas o problema é a aleatoriedade, né? Geralmente é melhor colocar Uma carta forte Que você sabe que vai ser forte No seu deck Do que ficar Supondo que a carta Que você vai roubar Do seu amiguinho É forte o suficiente De toda forma Você vai roubar a carta Você tem que jogar depois, né? Então você vai gastar a mesma coisa Mesmo custo de mana Parece uma coisa boa, né? Não, vou fazer uma cópia Por um de mana De uma carta do cara Olha que coisa maravilhosa Mas a cópia é custo mesmo Da carta original Então na prática Você tem que gastar a mesma coisa Só que vai ser aleatório, né? Então esse é o bagulho Você pode roubar a carta Mas na prática Ela não é tão forte assim Como parece, né? Como pode parecer Numa primeira vista superficial Mas beleza, galera É isso e tal Muito obrigado a todos Pela companhia Mais um vídeo aqui do deck Espero que tenham sido divertido Quem gostou, quiser deixar aquele gostei Eu agradeço Quem puder compartilhar o vídeo Com os amigos Agradeço mais ainda Quem não estiver inscrito no canal Pode se inscrever aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse e como outros Que eu vier a trazer aqui No canal do Big Gamer Incluindo, galera, mais vídeos aqui Da nossa infindável série De Gerard Story Muito obrigado mais uma vez Pela companhia Um grande abraço Adeus Urukubaka Espero eu e... Boa!